Tá gravando, Tim Tá gravando? Tá gravando, dessa vez tá gravando mesmo Dessa vez vamos fazer o bagulho completo, mano Sem frescura Vamos fazer o bagulho direito hoje, Tim É, fazer o negócio aí, firmeza Criar um personagem aqui, ó Que nome eu coloco aqui, hein? É o que você quiser, Tim O que você quiser Não, não cabe Pô, eu não sei Põe, e o Tinho? Colocar de random E o Tinho Beleza Beleza Ok E o Tinho tem que ser um cavaleiro, né? Tem que ser uma mulher ou tem que ser o macho, né, mano? O que não é uma mulher? Mano, um bro Um bro Brother Guerreiro Cavaleiro Não, tem que ser cavaleiro Padrão Bandido Esse cara é forte, viu? Ó o level 4, nossa, que bosta Não, tem que ser um... Mas, pô, olha a resistência Knight Hunter Tem um feiticeiro Pyromancer Legal, hein? Knight Knight Clérigo E esse aqui Depravado Peitão Cabeludão A Cavaleiro, né? Opa É nóis Então vamos lá Peitão Cabeludão Só de tono De tanguinha Cara, eu sempre Eu sempre pego Master Key Ah, sim Master Key Pô, isso aqui pode ser bom, hein? Eu geralmente sempre pego um anel Mas Esse aqui, ó Special Travel Ring Pra ter um pouquinho de HP a mais Mas acho que essa Master Key aqui Parece interessante, né? De repente a gente consegue pegar alguns itens logo no começo, né? É, então Lembra que eu peguei uma espada mó da hora logo no começo? Ah, então Average, né? Normal Face É isso aqui mesmo Ah, deixa tudo no normal aí, mano Shhh Tiny Head é foda, hein? Hã? Tiny Head Pô, não tem uma barba? Tem uma barba aqui não, mano? Achei, velho Ah, esse Não, esse Sorrisinho aqui Aparecendo você, esse cara mesmo, intinho Agora não Agora você mudou o rosto Com um cara meio pepita Ó, o cabelo do Curly ali Tem escrito Curly ali mesmo? Colocar É, mano Da hora Ah, caramba Ah, é esse daí que parece com você Comonor Careca, mano? Careca mesmo? Ah, deixa assim, tá? Parecido com você, Tinho E, tipo Ah, não, Tinho Ah, não, Tinho Não, não Põe o cabelo do Curly, então, ali Curly Ah, não, Tinho Que cabelo Biba Não, vamos Vamos embora Vamos embora, vai Deixar carecão mesmo De machão Sei, mano Cara, olha essa abertura, velho Cara, olha essa abertura, velho Mano, fico até arrepiado com essa mulher falando, cara In the age of anciens The world was unformed Shrouded by fog A land of grey crags Arched trees And everlasting dragons But then there was fire And to as fire Came disparity Heat And cold Life And death And of course Light Light And dark Then from the dark They came And found the souls of lords Within the flame Nito The first of the dead The witch of Izalith And her daughters of chaos Gwyn The lord of sunlight And his faithful nights And the furtive pygmy So easily My precious With the strength With the strength of lords They challenged the dragons Gwyn's叫 Fromображ And the E seif, os scalers betrayam os irmãos, e os dragões foram pelu-mã. Assim começou o Age of Fire. Mas logo, as flores vão cair, e apenas o escuro permanecerão. Mesmo agora, existem apenas os embeiros, e o homem não vê a luz, mas apenas a luz infinita. E entre os vivos são os carregos do escuro. Sim, sim. 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 Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. O cara tá precisando passar um creme de aveia da vênia aí no rosto, hein, o Tim? Tá todo enrugadão. E esse cara que joga esse presuntão aí, o Tim? Cara, o que você... Então, esse cara é um... É o Oscar de Astora, né? Ele é um dos personagens que não tem muito o que falar, né? Ele é um mistério, né? A verdade é que ele joga esse corpo, a gente pega a chave pra fugir da cela, né? Mais pra frente a gente vai trocar uma ideia com ele, mas eu vou explicar um macete aqui que a gente tem que fazer pra conseguir alguns itens a mais. E primeiro a gente tem que matar o demônio desse lugar, e depois ir falar com ele pra pegar uns itens especiais, uma chave especial que ele dá, se eu não me engano. Eu não estou lembrado. Mas, cara, o que eu posso dizer da história é que... Meu, uma história fodida. Eu já tinha comentado pra você como antes. Eu acho que o Miyazaki, ele usou umas referências com base na mitologia grega. Ele tirou umas referências de lá e criou uma mitologia própria pra esse jogo, assim, sabe? Ele criou uma história, assim, é como se... Meu, a humanidade surgisse a partir do fogo, sabe? E é muito interessante, assim, como o desenrolar. Ele dá uma introdução do que aconteceu, o que é o mundo, mas não dá muita coisa, né? Ele conta um pouco da história, o que é o lugar e aonde você tá, mas ele não fala muito. Ele fala quem são os... Alguns personagens principais, que é o Gwyn, o Nito, né? E a Isalith, que são os senhores lá, os... As Dark Souls, né? Os caras mais fodões lá. Quando surgiu lá, o... O pessoal do fogo... O pessoal... Quando veio o fogo, surgiu lá os... Os zumbizinhos lá. E aí eles foram os caras que eram bem fodas. Ou seja, acho que existia alguma coisa a mais, que eles acabaram sendo os... Os senhores, os lords, né? E tem... Ele menciona aquele pigmeu lá, o... Furtive Pygmy, né? Que... Ele guarda uma quarta Dark Souls pra ele, mas não se sabe ao certo o que é. Então, meu, eu não sei direito ao certo. A Dark Souls, na minha opinião, é uma maldição, me parece, né? Muita gente fala que... O jogo começa quando o mundo tá à beira do... Quando esse mundo tá à beira do Apocalipse, entendeu? Parece que surgiu o reino do Gwyn. Muitas coisas prosperaram. Mas a partir daí surgiu uma maldição. E aí a galera começou a... A ficar doente. A ficar... É... Insano, sabe? É como se a maldição fosse... Você perdesse a sua humanidade. E aí você se tornasse um Hollow. Né? Ser uma pessoa totalmente desprovida de humanidade. Né? Então essa é a maldição, né? E hoje o jogo trata, né? Eu já li o barata no chão, eu tinha. Aí você começa aqui nessa Undead Asilo. Você tem alguns personagens. É, mano. Essas baratinhas. Não tem muito o que falar. Ele dá uma... E já começa. É o jogo tipo... Uma introdução leve. É o típico jogo que não segura a sua mão pra nada. Não dá pra perder uma porta. Logo que se você olhar... É. A gente joga mesmo. Logo que se você olhar aqui pelas garras, você já vê o bichão lá, o demônio. Um... Puta de um popozão ali. É, mano. Uma busanfa ali. Eu mato esses caras aqui pra ter um pouquinho de alma aqui. Mata porque, afinal, o zumbi bom é o zumbi morto, né? Eu ia dizer que todos são bons, porque todos estão mortos. Lógico. O cara tava tomando um banho ali, na boa. Tranquilo. Vai, Yutin. Vai, Yutin. Vai, Mata o cara. Mãe, cacete. Porra. O legal do jogo é você ficar explorando, né, cara? Tem sempre alguma coisa escondida. Yutin, mas isso aqui é um profundo conhecedor, assim, de Dark Souls e tal. Tira uma dúvida pra gente, assim. O que a sua mãe acha de você jogar esse jogo? Não. Mano. Ela gosta que você jogue Dark Souls. Ela permite que você jogue Dark Souls. Chama de idiota. Ah, cara. Já faz tempo que eu não moro com ela. Mas toda vez que eu vou visitar ela, eu ligo o PS3 lá, começo a jogar. Ela fala, você não vai tomar um sal? Um dead, um dead o caramba, o tio. Você jogou nessa bosta aí? Você é doente é um negócio que dói na alma, né, cara? Ah, você é doente, hein? Me irrita, hein? O quê? É, mano. Puta que pariu. Aqui que eu vou fazer essa bosta. Ah, tá. Ele vai, ele vai... É, então, não dá pra... Saiu demônio ali, né? Então, é, e assim, agora... Não, não é pra matar ele, né? É pra você entrar nessa portinha. Tem um tequinho de espada aí, né? Não, agora não é. Porque você não tem nem arma, né? É, tem um tequinho aqui, né? Get your shield. Ah, vai aparecer... Ah, tem um cara com uma flecha ali. Eu acho que o escudo tá aqui, ó. Você vai pegar o escudo aqui... Isso aí. Aí você já vai poder estrear o seu escudo nessas flechas. Certo. Exatamente. Aí o cuzão foge. Parece... Fugiu mesmo. Aí tem uma espadinha aqui. Agora sim. A coisa vai... Eu vou ficar séria. Entendeu? Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai ver aqui, ó. Tá o Oscar de Astora. Que foi aquele cara que jogou a chave pra gente. Entendeu? É... Você tá vendo o delay aí. Logo atrás dessa porta aqui, você vai ver ele. Entendeu? Ele tá ali. Parece que ele tá agonizando. Parece que ele tá doente. Não sei. Então, na verdade, não é pra falar com ele agora, tá? É... Vamos tentar matar aquele demônio primeiro. Antes de falar com ele. Que talvez ele dê algum item especial pra gente. O problema é que eu vou ter que ir com esse sangue pela metade. O cara vai jogar uma bola aqui, ó. Tá vendo ali em cima, ó. Aqui vai quebrar a parede. Aí o cara vai tá ali, ó. Mas não é pra falar com ele agora. Entendi. Pro boss. É importante não tomar nenhum dano agora. Porque como a gente vai... Puta, pior que eu vou ter que... Pular é pior que eu vou ter que... Ah, peraí. Deixa eu ver se eu consigo abrir outra porta aqui. É, ah, beleza. Então a gente vai na fogueirinha aqui. Vamos recuperar o sangue. Tentar matar esse bichão aqui antes de falar com ele, entendeu? Spoiler! Ah, não dá, cara, pra abrir. Pô, que merda. E se você descer por aquele lugar que você tá, eu tinha que cair lá. Não, pior que não. Eu vou ter que falar com ele primeiro. Porque ele vai ter que me dar uma chave, entendeu? Ele vai ter que me dar uma chave pra eu abrir essa porta aqui, ó. Certo. Eu sei que ele guarda uma outra chave. Vamos ver, vamos ver. Peraí, deixa eu falar com ele. Aí, depois... Oh, você. Se reparar, ele tá usando a armadura do Chosen Dead, né? Eu tô com medo, eu tô com medo. Eu morrer em breve. Então, eu perdi a minha chave. Eu gostaria de perguntar algo de você. Você e eu, 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 eu tô com medo. Eu tô com medo. E eu, eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Então, quando você volta para o jogo, depois de um tempinho ele vira um Hollow, eu não sei ao certo qual é a missão dele no jogo, se ele era um Chosen Undead e ele falhou na missão dele, porque ele diz que ele falha na missão, e ele passa a bola para você. Então, não sei se ele era de alguma família, e ele decepcionou a galera, ele morreu, não sei como é que é, a princípio me parece que ele sucumbiu a maldição, né? Que é essa a impressão que deu, né? Agora aqui começa a ter uns inimigos mais fortinhos. Então, vamos lá, matar o demônio. Aqui nesse primeiro boss vai ter um esqueminha, né? Que dá logo quando você cair, dá para você... Descer uma retada. Ele vai estar lá, ó? Não, ainda não. Aí, é que você não vai ver agora, né? Aí, passou a neblina, e agora já desce. Já tomei um rabo aqui. Já desce dando uma cajadada. Nossa, estou extremamente pesado. Puta, cara, eu devia ter diminuído minha armadura, viu? Estou muito pesado. Eu me douco. Deixa eu te dar, cara. E aí? A gente vai ver, né? A gente vai ver. Vou dormir agora. Peraí. 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 E aí é sem muitos problemas e E aí e agora deixa eu ver se ele tá lá disponível ainda um trocar uma palavrinha com ele mas aí ele sumiu daqui ele não tá mais aqui e foi embora não sei morreu eu acho que a gente só vai voltar a ver ele é não sei não sei não não ele não morreu não e foi para algum lugar é porque depois quando a gente volta para enfrentar aquele demônio que fica lá embaixo entendeu é aquele que a gente viu pela logo no começo do jogo atrás das grades lá a gente vai enfrentar ele e aí e bom depois que a gente vai matar o demônio aqui a gente vai abrir essa porta e tem alguns outros itens aqui nesse castelo mas eu não tô interessado em pegar agora é irrelevante E aí e dá sempre dá uma olhadinha aqui para ver se tem alguma coisa escondida sempre tem e olha aqui tem um item aqui velho e tem muqueado e a almas é bom vamos embora agora matamos esse primeiro boss já tá dando 25 minutos já tinha de vídeo e aí e aí a gente vai começar nossa aventura né só cena inclusive é bem bacana é bem legal eu imagino que eu imagino que esse corpo seja algum tipo de Deus Deus eu não sei ao certo cara depois no decorrer do jogo a gente tem umas explicações mas como ele é o chozinho e ele aparece aqui para buscar ele né E aí e ele leva a gente lá e os anciões os lords anciões aonde nós travaremos a nossa mais dura batalha é isso aí a gente vai fazer o vídeo do jogo inteiro começar começar com informações da Lore a Lore para quem não sabe a história tá pessoal exato e esse aí seria a área principal do jogo entre aspas né é a área principal do jogo né então eu não sei se tem alguma referência com o Dark Souls 3 né e é o Faro Link Shining e aonde a gente fala com a Minazinha lá no Dark Souls 3 consegue alguns itens bacana restaura a nossa humanidade aqui e aí e aí a gente vai fazer mais vídeos aí e deixou um joinha aí no vídeo se inscreva no canal acompanhar a série comentem e tá com você a palavra o Tim É isso aí galera, esse jogo pra mim é um dos melhores, eu sempre quis fazer um gameplay dele, eu acho bem louco Vou aí fazer com meu amigão Michelin aí, a gente vai fazer um gameplay bem legal aí O que a gente puder colocar de novo, de informação legal Se alguém quiser, tiver alguma dúvida também Explicar um pouquinho da história Ou se alguém quiser participar com a gente também, se você tiver afim de um dia participar da nossa gameplay Fazer alguns comentários, pô, fala com a gente aí, deixa o link na descrição aí, comenta alguma coisa Que a gente te convida pra bater um papo aqui Então é isso aí pessoal, grande abraço pra todo mundo aí, e valeu, obrigado Itinho, valeu Até mais